Filho, nós vamos ter que derrubar esses bichos, nem que seja por cima do meu cadáver ou do cadáver de alguém que morreu e ainda está na terra vagando Peraí! Eu vou derrubar a entidade do Speckman! Eu vou derrubar a entidade do Dominic Toretto do Veloz e Furiosos! Vai, Regina! Toma! Câmera-mãe vai de ralo! Agora eu vou levar de ralo a Enrose, namorada do Sonic, que é meu amigo! Vai, Lequina! Ai, derruba aí mais! Derruba aí mais! Eu vou derrubar o Pepe Hook! Boa, Lequina! Vou derrubar o Pepe Hook! Sonic! Pepe Sonic Hook! Vai, Lequina! Não! Não, 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 não! Vai, Lequina! Está recalando o Chico aqui! Ah, Lequina! Ah, Lequina! Uhul! Vem lá, Lequina! Vocês vão me derrubar! Música animada! Vamos cair lá embaixo, lá, papel, naquela cidadela! Filho, tenta passar pela roda gigante aqui, filho! Olha, eu vou passar! Cadê? Esse aqui é o meu medo! Eu vou passar, rapaziada! Hoje é o dia da festa do Rui Tempo, Bel! Yes! Eu queria ir! Yes! Papai, eu vou cair agora! E o meu medo é o Lui Tempo! Ah! 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 Eu sou uma pedra que está caindo aqui! Yes! Papai, ai! Vamos se recuperar! O bebê Rui Tempo! Filho, aonde será que está o bebê Rui Tempo? Vamos ouvir! Venha comigo, papai! Vamos ver se ele está falando alguma coisa! Uma vã! Uma vã! Uma vã escolar! Ai, a vã me estourou e me atropelou! Vai, 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 vai! Sobre aí, Alequina! Bora! Eu adoro nós de vãs! Ei, papai! Entra aí o bebê Rui Tempo! Ah! 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 Boa! Uou! Uou! Aqui, papai! O bebê está perdido no meio dos liches nesse buraco! Aqui! Ah! Ah! Vai, 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 vai! Momento investigativo! Hum! Olha lá! Duas pessoas aqui, papai! Elas devem ter pegado o bebê Rui Tempo! Eu duvido que essas pessoas pegaram o nosso incrível baby! Aí, cara! Devolve o bebê Rui Tempo! Toma! Toma! Devolve o bebê Rui Tempo! Toma! Meu Deus! A gente está no meio da cidade de animais! Meu Deus! A galera que a gente derrubou está aqui e eles querem se vingar! Fala, Alequina! Você me disse que derrubou alguma coisa! A Alequina está fazendo react! Ela... Vai, vai, vai! Gente, eu estou com medo de tudo isso! Como que a gente tinha derrubado eles lá de cima e do nada eles apareceram aqui! Vocês não acham isso meio macabro? Ah! Uh! Será que eles me nasceram? Uh! Ah! Rosas! Papai, eles estão me seguindo, papai! Olha! Rosinhas! Os Domenictoretos! Eu estou com medo! Calma, mulher! Me salva! Eu vou te salvar, gatinha! Vem cá! Oi! O quê? Você está falando alguma coisa! Peraí, vamos ouvir, vamos ouvir! Ah! Papai! O que você quer dizer, papai? Eu entendi tudo, filho! Hã? Meu Deus! O quê, mulher? Você entende o que eles falam? Não é possível, gente! Eu entendi tudo! Papai! Ele disse... Fala pra gente! Ele disse que a gente vai ter que jogar Minecraft! E a gente vai ter que voltar com o Diário de Vida! Ele representa os comentários dos seus vídeos! Bebê-aranha! Papai! Uau! Calma! Calma! Aaaaah! Aaaaah! Cole! Aaaaaah! Papai! 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 Eu tenho uma placa do YouTube, papai! Hã? Eu tenho uma... Placa do YouTube? Você acha que eu devo continuar gravando Minecraft? Você tem a placa do YouTube? E agora você está consumindo e produzindo esse conteúdo cringe? Volta com o Diário de Vida Vamos pegar o carro E vamos ir diretamente Para Paridais e Falso Porque lá nós vamos poder brincar de Hello Neighbor E Diário de Vida Vai, vai, vai Sai do carro, pilantra Eu odeio GTA, agora já deu o que tinha que dar Três anos fazer a mesma coisa, vambora Agora eu vou botar os nossos raízes Bota, 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 bota O Luquinha está de volta Oi, Jimmy E aí, pessoal Fala aí, Bela A Bela? Como assim, a Bela? É você? Vai, vai, fala aí Gente, voltamos A praia, em três, dois A galerinha do Diário de Vida voltou E agora nós vamos pegar a Bela para os camarões Vem, Bela Vem, Bela Vem cá Vem, Bela O Herobrine vai pegar a gente Se a gente não tomar cuidado O Herobrine vai pegar a gente E o seu cachorrinho que fica na casinha Lá na sua casa em Paridais e Falso, Bebe Aranha O Tobi Yeah Yeah Esse daqui é meu pai O Márcio Ô, Giuseppe Tobi Que vez que eu fui Olha só Chegamos na praia E tem que cuidar que aqui tem muitos tubarões do Diário de Vida Ah, não Eu não gosto de tubarão Eu tenho muito medo Porque eles têm uns dentões E eles comem carne Verdade Papai Ah, entendi Olha o Tobi Olha só, Alequina É Peraí Eu não sei se eu sou a Alequina Ou eu sou a Bela Você é a Bela Vem aqui, Bela Fica aqui Na ponta Que eu vou te mostrar o negócio Não sei não Se eu quero ir aí, hein Não sei não Fica na ponta Fica na ponta Me merece uma boa ideia É uma boa, confia Gente, deixa eu fazer uma pergunta Ah Aí no Diário de Vida A gente consegue fazer tudo que a gente faz aqui Tudo Tudo que a gente consegue fazer em qualquer outro lugar do mundo A gente consegue fazer no Minecraft Por isso que é o melhor jogo do mundo E por isso que ficam enchendo o saco Pra gente voltar todos os dias Pra fazer aquela coisa Lá tem esse pôr do sol lindo Tem Tem Mais bonito ainda Se você botar cheio É redondinho É quadradinho Mas dá pra botar redondo também Mas eu prefiro quadradinho Tá bom, gente Eu vou confiar Me parece ser Muito legal Você gosta de bolas? Você gosta de redondinho Eu não gosto de nada quadrado Entendi Mota pelo quadrado É o redondo Fica aí, então E esses tubarões aqui Eles são Eles são Alequina, olha lá no pia Aquela pia Toma É É Adorei essa aventura Pessoal, deixa o like E obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela Colar de beijos Todinho Café Valeu, gente Tchau Valeu Já fiz o meu aqui